Bom, muitas pessoas querem melhorar no CS2 e não sabem como. Eu, particularmente, decidi trazer recentemente para vocês um guia para essas coisas, movimentação, mira, etc, tá bom? Então, hoje, no vídeo de hoje, eu vou passar para vocês umas informações sobre como melhorar a sua movimentação, tá bom, rapaziada? Como que melhora a sua movimentação? Muitas das pessoas não sabem, mas tem muitas coisas que fazem diferença na hora de você estar jogando e estar melhorando nessa movimentação faz grandes diferenças, tá bom? Estou aqui num mapinha que se chama Only Up. Acredito que vocês conheçam esse mapa. É um mapa de um jogo, um jogo externo, mas um jogo muito estressante. Muitos youtubers e streamers fizeram um vídeo sobre ele. É um mapa que é onde você faz parkour, etc. Por que eu decidi selecionar esse mapa? Esse mapa, guys, é um mapa, como eu já falei para vocês, de parkour, então requer movimentação. Então, vocês, aparentemente, vão começar aprendendo movimentação, nem que seja na marra, tá bom? Bom, galera, a primeira coisa que eu vou passar para vocês também é uma das mais importantes, que é o seguinte. Você precisa ter uma boa sensibilidade dentro do contra-strike. Porque se você não tiver uma boa sensibilidade, você basicamente não tem uma, como eu posso te falar, uma movimentação boa. Então, você precisa melhorar, aprender, configurar da forma que tem que ser configurada a sua sensibilidade. Porque se você não fazer isso, você não vai ter desenvolvimento dentro do jogo, certo? Então, galera, vamos lá. A primeira coisa é a sensibilidade. Você tem que ter uma sensibilidade boa, tá bom? Ter um controle da sua sensibilidade. Recentemente, eu postei um vídeo aqui no canal falando sobre sensibilidade, tá bom? No final desse vídeo, eu vou deixar o cardzinho para vocês clicarem, para caso, se vocês quiserem configurar a sua sensibilidade da forma ideal e correta, tá bom? E é isso aí. Bom, como eu falei para vocês, por que eu selecionei esse mapa? Era por causa dos pulos, tá bom? Olha aqui, ó. Aqui eu já caí. Então, a raiva começa aí. Então, a gente tem que jogar esse mapa, tá bom? Para a gente treinar bastante movimentação, ter controle sobre isso. Porque isso aqui, de certa forma, vai me ajudar muito a melhorar, tá bom, rapaziada? Sério, ó. Tô pronto. Tamo subindo, tá bom? Ó, aqui a gente tem que dar um pulo mais. Ai, caí, velho. Tá vendo? Então, o que a gente precisa fazer? Muitas das coisas, rapaziada, é o seguinte. Existem os strafes aéreos. E até porque quando você faz isso aqui, mano, você pega mais velocidade, tá vendo? Se você fazer para cá e também você fazer para cá, você pega mais velocidade. Então, tipo assim, você vai treinar nessa parte fazendo isso, tá bom? Vamos lá, então, de novo, tentar só mais uma vez, porque aqui eu vou deixar com vocês para vocês treinarem bastante, tá bom? Vocês precisam pegar velocidade, ó. Tá vendo que eu quase passei voado, mano? Vocês tem que pegar velocidade e tem... Ai, meu Deus. Esse negócio é muito bugado, velho. Meu Deus. Ó, strafezinho, tá bom? Ó, ó, strafezinho. Você pegou velocidade e você vai progredindo dentro do mapa, tá bom? E agora? Agora eu vou para onde? Parará. Vou para a cama aqui. Ui, a caminhão pula, pula. Meu Deus, a caminhão pula, pula. Toma. Eu vou cair aqui, velho. Não vou conseguir fazer isso não, velho. Ó, o strafe. Não vai, mano, não vai. Como que faz isso, meu Deus? Meu Deus, eu não vou conseguir fazer isso, rapaziada. Mas a intenção nem é fazer, tá bom? Vamos lá pelo que interessa, porque a gente está aqui para melhorar a movimentação. Esse foi um dos mapas que você pode estar utilizando para melhorar a sua movimentação. Se você está achando que esse negócio de mapa é zoeira, não é, rapaziada. Porque é o seguinte, existem muitos mapas parecidos como esse. Inclusive, eu vou mostrar para vocês aqui, ó, como que vocês podem adicionar esse e mais alguns outros que vão te ajudar na hora da sua gameplay e ser mais fluido. Vocês me apoiaram uma vez e duas pessoas aqui do canal ganharam facas. Só que desta vez, eu pedi ao K-Drop Skins para mudanças de vida. São dois ganhadores de diferente. Um ganha uma baioneta Boreal Forest e o outro ganha uma baioneta Forest DT Pet. Cada faca custa, em média, mais de R$ 1.500. Deposite usando o cupom DNXSGO, mas tem um macete. Quanto mais depositar, mais chances tem de ganhar. O sorteio é realizado dentro do K-Drop. 100% seguro e eficiente. Está esperando o que para participar? Só clicar no primeiro link da descrição. E boa sorte! A primeira vez que vocês vão fazer é abrir o navegador e digitar Oficina CS2. Tá bom? Só isso, Oficina CS2. Você vai abrir aqui, Oficina Steam. Se você não tiver já logado, você vai estar aparecendo desta forma. Se não, você loga na sua Steam, certo? E depois você vai clicar aqui, ó, navegar e depois vai em Maps. E aí, mano, para você pegar aquele mapa aqui, que eu gravei para vocês no início desse vídeo, é o Walling Up. Você vai digitar Walling Up e vai clicar aqui para se inscrever, certo? E aí, galera, após isso, o que eu posso mostrar para vocês, além disso? Os mapas mais ideais para vocês treinarem, além daquele Walling Up, é você digitar aqui, ó, KZ. Tá bom? Tem muitos aqui, ó, KZ Panda, KZ Hub. Tá bom? Vamos entrar nesse KZ Hub aqui, ó. É só clicar. Vamos lá ver se o KZ Hub é interessante. Desconnect. Jogar. Bom, galera, já entrei aqui no mapa, tá bom? Esses mapas, guys, existem desde o Counter-Strike 2. Então, vocês podem ter certeza que são mapas que realmente ajudam você a desenvolver a sua gameplay, certo? Como eu já falei, esse aqui é até um mapa que eu acredito que eu já gravei no Counter-Strike 2, mas serve muito, tá bom? Porque ele vai te ajudar a melhorar na sua... na sua parada, tá bom? Como vocês podem ver, aqui vai basicamente mostrar o tempo que você está fazendo o pulo, e às vezes você cair, ele vai voltar, tá bom? Então, isso vai te ajudar bastante a você fazer a sua movimentação, ó. Aqui a primeira movimentação é simples, você pula e pode dar uma agachadinha, tá bom? Você dá uma tipo uma agachadinha. Então, ó, pulou, agachou, foi. Aqui agora é o famoso Strafe, mano. O Strafe é o seguinte, você faz isso aqui, ó. Vup. Você faz assim, ó. Vup. Você aperta o A, tá bom? O W, A. E vai assim. O A é pra dar mais velocidade, certo? Ó. Aqui eu faltou apertar o Ctrl, mano. Aqui faltou apertar o Ctrl, ó. De novo, ó. A, Ctrl. Certo? Tá vendo? O A deu a strafada pro lado e apertou o Ctrl, pra dar aquela agachada e ele subir em cima da negócio, ó. Pulou, Ctrl. Tá vendo? W, Ctrl. Pra você ficar mais fácil, tipo, certa distância, você pode fazer o Strafe, porque é necessário, tá bom? Pra melhorar a sua movimentação. Vamos lá, então, ó. Pulou, Strafezinho, tá vendo que deu certo? Aqui é a mesma coisa, rapaziada, ó. Pulou, opa, voltou pra pular, né? Você chega bem na ponta, pulou, e o espaço e o... e o Ctrlzinho, mano. Tem que pular e o Ctrlzinho, tá vendo, ó? Pulou, Ctrl. Aí vocês vão treinando pra melhorar a sua movimentação. Sempre aqui, ó, nos Strafe. Esses mapas é justamente pra isso, tá? Pra você treinar os seus Strafe e ficar bom, mano. E ficar bom, tá vendo, ó? Por exemplo, aqui, ó. Olha aqui esse que eu tive que fazer, tá vendo? Foi muita coisa, mano, ó, ó. E aí você vai ficando bom, véi. Sem perceber, mano. Tipo assim, se você... Antes de você jogar, o ideal é que você, tipo, treine umas, duas, três vezes aqui no KZ. Tá ligado? Que aí você vai pegar a desenvolvência no KZ. E aí você vai ficando bom, etc. Aí, tá vendo, ó? Você vai começar a acertar, tipo, todas as paradas. E, tipo, quando você terminar esse KZ, você vai começar a ter noção que a sua movimentação está melhorando, tá bom? Pulou. Você começa a jogar, tipo, pelo menos um pouquinho, mano. Pelo menos um pouquinho. Tem servidores, tem tudo pra você fazer os seus treinos e tá desenvolvendo mais, certo? Bom, rapaziada, agora estamos aqui já em outro map, certo? Mais conhecido como Imbolts. Esse mapa, rapaziada, por que eu entrei nele? Porque eu vou explicar pra vocês algumas informações pra vocês em questão de movimentação, certo? Uma das primeiras coisas que eu vou falar pra vocês, rapaziada, é sobre parada do boneco, mano. O que é a parada do boneco? É o seguinte, ó. Você vai pra um lado, certo? E dá uma freada com a outra letra, certo? Você vai perto o D e depois aperta o contrário. Isso é a mesma coisa. Você vai com A, depois aperta o D. Vai com A, aperta o D. Vai com D, aperta o A. Tá vendo? Por que eu tô falando isso? Porque isso aí você vai ter um controle, ó. Vou pegar aqui, ó. Vou apertar o D, apertei o A. Tá vendo, ó? Já consegui matar o cara bem mais tranquilo. Vamos lá, mesma coisa, ó. D, A. Tá vendo, ó? D, A. O boneco fica mais parando, você começa a melhorar um pouco a sua configuração, ó. D, A. Tá vendo, ó? Você vai, tipo, assim, ó. Isso aí funciona. Tô aqui no mapa de treino, né? Mas isso funciona nas gameplays, etc. Nas partidas, que for. Ó. D, A. D, A. Tá vendo? D, A. Tipo, assim, o que que acontece? A mira fica mais estável. O boneco fica mais estável. Então, a chance de você acertar é muito maior. Tá vendo, galera? Vocês começam a fazer isso, ó. Por padrão. Tá ligado, ó? Por padrão, ó. Isso é um padrão meu, ó. Tá vendo? Disso aí se chama freio do boneco, tá bom, rapaziada? Freio do boneco, ó. Porque, tipo, não adianta você vir cá e começar, ó, a dar um spray assim, tá ligado? Entendeu? Basicamente, você pode ganhar do seu inimigo. Mas só que se você apertar o oposto pra parar, a chance do seu spray ir bem melhor é muito alta e você vai conseguir melhorar muito no seu desempenho, certo? Então é isso aí, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado. Passei muitas dicas pra vocês. Se você assistiu o teu aqui, dá um apoio pro DNA, rapaziada. Se inscreve no canal, ajuda o DNA a bater os 100 mil inscritos, que é o foco do DNA, tá bom? Vou ficar muito contente. Eu trago conteúdos pra vocês frequentes aqui sobre quantos strikes, sobre skins e etc, tá bom? Grande abraço pra todos vocês. Eu vou continuar o meu treino aqui, rapaziada. E eu espero vocês no próximo vídeo, tá bom? Até o próximo vídeo eu vou estar treinando aqui pra me ficar bom, pra ver se eu fico pelo menos um pouquinho bom, tá bom? Isso aí. Tchau, tchau. 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 Tchau.